10, 10, 10, 10, 5, 4, 3, 2, 1, vamos, 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 direita a fundo para a esquerda 3, longa e abre, esquerda 3, longa e abre, 30, temos 30, esquerda para a direita 5, a seguir, esquerda para a direita 5, depois temos 20, com uma esquerda 2, a seguir é uma esquerda 2 e aperta para uma direita 3, e aperta para uma direita 3, depois abre, temos 50, com uma esquerda 4 menos que fecha para 3, ela fecha para 3 e é curta, é daquelas curtinhas, 20, com uma direita 2, direita 2, para a esquerda 3 mais, esquerda 3 mais 20 curta, direita para a esquerda 3, esquerda 3 e logo, logo esquerda 2, esquerda 3, logo, logo esquerda 2, com uma direita 2 que é longa, direita 2 longa, 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 E a seguir uma esquerda 2 e abre 10, põe uma esquerda 4 curta, esquerda 2 e abre 10, põe uma esquerda 4, 30, põe uma direita 2 mais e abre, direita 2 mais e abre, para a esquerda a fundo 20, direita esquerda a fundo, e lá o fundo tem uma esquerda 3 que fecha para 2, é a longa, ela vai fechar só na longa, isso, na longa, na longa. e a seguir uma esquerda 4, 20, põe uma direita 2 menos, e a seguir uma esquerda 2, e a esquerda 2 que fecha para 2 menos, ela fecha para 2 menos, estamos lentos, opa, opa, bem feito, direita 4 que fecha para 3, direita 4 fecha para 3, e uma esquerda 3 que fecha para 2, uma, ela fecha aqui para 2, opa, estamos mais lentos, direita 2 mais longa, 20 direita 2 mais longa esquerda 2 mais esquerda 2 esquerda 2 para uma direita 2 mais 30 desculpa esquerda 2 mais 30 direita 2 que é a longa redonda 20 longa redonda e depois temos 20 com uma esquerda 2 a abrir para uma esquerda 2 mais esquerda 2 a abrir para uma esquerda 2 mais ela fecha um bocadinho no fim ela fecha para uma direita 2 mais direita 2 mais para uma esquerda 3 e há para uma esquerda 3 mais esquerda 3 3 mais, saímos em força Põe uma esquerda 4 que é longa Longa, esquerda 4 longa, 30 A travar põe uma direita 2 longa Uma direita 2 que é longa e saímos com uma direita a fundo Direita 2 longa e saímos com uma direita a fundo Põe uma esquerda 2 longa Esquerda 2 longa, longa 20 Fica dentro, fica dentro essa Põe uma direita 2 e abre 30 Direita 2 abre em 30 30 Põe uma esquerda 3 que é longa e redonda Esquerda 3 longa e redonda e abre Longa e redonda e abre 30 Direita 2 longa e redonda e 20 Direita 2 longa e redonda e 20 Esquerda 2 Esquerda 2 Põe uma esquerda 4 cortas, curta 40 e atenção uma trabagem Põe uma direita 3 que é longa e redonda Faz mais limpinho Faz mais limpinho, estás desesperado Faz mais limpinho Esquerda, direita, direita, 20 Esquerda, direita, 20 Põe uma esquerda 3 que fecha para 2 Ela fecha para 2 no fim Direita 2, direita 2 e longa, longa Esquerda 2 que é longa Esquerda 2 que é longa Longa, 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 longa Esquerda 4, 20 E a travar para uma esquerda 2 A esquerda é uma esquerda 2 Com uma direita a fundo a seguir Direita a fundo, 50 E trava depois de topo para uma direita 2 mais e abre Abre Direita 3 mais, 20 Direita 3 mais, 20 Para uma esquerda 3 que é longa, 20 Esquerda 3 longa, longa, 20 Esquerda 3 longa, longa, 20 Esquerda 2 e fica para uma direita 2 mais Fica para uma direita 2 mais que é longa, 20 Direita 2 mais, longa, 20 Esquerda 2 mais, 30 Esquerda 2 mais, 30 E depois de termos uma esquerda 4 curta e fica Esquerda 4 curta e fica para uma direita 3 Direita 3 e fica para uma esquerda 3 metade, 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 metade 10, esquerda 5 para direita 3, esquerda 5 direita 3, e a seguir uma esquerda 3 a seguir uma esquerda 3, 10 esquerda 3, 10, para uma direita 4 mais para uma esquerda 3 mais longa para uma direita 3 mais, direita 3 mais para uma direita 5, direita 5 esquerda 2, atenção esta esquerda 2 direita 3 mais e há para uma direita 5 e atenção há trabalho lá ao fundo para uma direita 2 mais redonda e longa E saímos com uma esquerda a fundo Não esquecemos uma esquerda a fundo sem Esquerda a fundo sem Opa Esquerda 3, 10 Esquerda 3, 10 Esquerda 3, 10 Para uma direita 3 mais Para uma esquerda 2 mais Direita 3 mais Esquerda 2 mais E logo direita 3 E logo direita 3 E a seguir uma esquerda 2 2 mais longa e redonda E abre 30 Abre 30 Abre 30 Abre 30 Esquerda 4 em topo E rapa 20 E até a direita 3 Que vai estar suja Ela vai estar suja rapa e descemos 100 opa, direita 3 abre e 20 direita 3 e abre 20, põe uma direita 5 direita 3, abre põe uma direita 5 e fica, põe uma esquerda 4 fica põe uma esquerda 4 do teu lado põe uma direita 3 que fica dentro, fica dentro põe uma esquerda 3 que passa a 2 ela no fim, passa a 2, na fita ela na fita, passa a 2 isso, isso, isso esquerda 3 para direita 5, esquerda 3 direita 5, 20 e atenção, a trabagem para a direita 2 lá ao fundo, mete tarde, é a fecha abre e fecha esquerda a fundo 20, põe uma esquerda 3 mais curta e não corta, põe uma direita 3 curta, põe uma esquerda 2, esquerda 2 e uma direita 2 mais longa direita 2 mais longa esquerda 3 menos 20, esquerda 3 menos 20, põe uma direita 4 e rapa a próxima direita 4, põe uma esquerda 4 esquerda 4, 30, outra esquerda 4 e mais 30, outra esquerda 4 e mais 30, e atenção lá, trabalha para uma esquerda 2, menos 20 direita 3 que é longa, seguirá uma direita 3 que é longa, direita 3 longa esquerda 4 abre para uma esquerda 3 mais, esquerda 4 abre para uma esquerda 3 mais, curta 50, esquerda 4 com esquerda 2 e entramos no paralelo, atenção e aí